Boa pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou trocar o óleo dos travões, porque eles já estão aqui a tocar no punho. Mesmo afinando a manete e etc, já está a tocar no punho, por isso vou mudar o óleo. Antes de mais, eu vou fazer isto pela primeira vez. Eu não sei fazer isto. Vocês não sabem, levem um profissional, porque eu vou fazer isto só para o vídeo e para experimentar também, mas depois vou levar a um profissional para ver se isto ficou bem montado. Porque, pá, é os travões, é a coisa mais importante que temos na bicicleta. Portanto, levem isto a quem sabe. Já agora, vou também usar esta câmara. para fazerem mais umas filmagens diferentes, porque com a GoPro, como não tem zoom nem nada, fica um bocado complicado de ver. E ela vai estar à venda, por isso, se quiserem, mandem mensagem no YouTube ou no Insta, porque ela vai estar à venda e tem ali outra lente também, muita fixe e mais uns extras, por isso, mandem mensagem. Então, a primeira coisa a fazer vai ser meter a bicicleta com a manete mais alta, que é a bomba de travão. Neste caso, como é o travão de trás, eu vou pôr lá assim. Pus aqui esta invenção para o volante não rodar muito. E depois vou tirar a roda e as pastilhas. Depois de tirar as pastilhas, também tirar esta capinha. Isto é onde nós vamos sangrar. Isto é muito bom, estas borrachinhas para não entrar lixo para aqui, porque agora a sangrar, se eu não tivesse a capa, podia estar um bocadinho de terra lá dentro, ou qualquer coisa, e ir para o sistema de travão. Agora, vamos com um desmonte de plástico, aqui dentro, para afastar os pistões. Se calhar, pode ser mais fácil desapartar aqui a bomba. Acho que é mais fácil. E depois vamos pôr esta pecinha amarela, aqui dentro, para os pistões estarem afastados. E depois podemos pôr aqui esta proteçãozinha, só para depois isto não cair. Vamos abrir a manete toda, e vamos abrir o free stroke, que é este parafuso aqui. Vamos abri-lo todo. Não é preciso fazer muita força. Depois de abrir a manete e o free stroke, vamos aqui abrir o parafuso de cima, e ter atenção, porque isto tem um O-ring, e convém não perder mesmo o O-ring. Não sei se ouviram o ar a sair. E está aqui o O-ring. Temos de ter atenção e guardá-lo. Agora, vou desapartar a manete. Eu podia ter desapartado antes, mas posso desapartar agora. Como eu gosto de ter as coisas sempre no sítio certo, eu faço pequenos pontos. Tenho aqui tudo marcado, com os pontos. Então, vou fazer aqui outra vez, porque aqui já não se nota bem. Vou marcar e vou subir um bocadinho a manete. Agora, vou pôr o copo, e ter atenção para não fazer muita força, porque senão vai estragar, porque isto é plástico. Vamos pôr o copo, até ele começar a fazer força, não apertar muito. Já está. E vamos tirar esta peça, e esta peça tira-se assim, a andar em círculos, às voltas. Agora, vamos encher a seringa de óleo. E ter atenção, que este ar aqui é para sair. Agora vamos tirar o ar, vamos apertar devagarinho. Estão a ver ali já o ar assim. e sair toda aí para cima. Agora vamos encaixar. Depois de pormos a seringa, vamos aqui desapartar isto, isto de baixo também a volta. Assim. Depois de desapartar, vamos começar a fazer força com a seringa. E o óleo vai começar a sair lá à frente. A seringa já ficou quase vazia, vamos fechar aqui a porca, e vamos voltar a encher a seringa sem ar. Aproveitamos também, para tirar este copo sujo, vamos então fechar aqui este vedante, vamos desenroscar o copo, mandar o óleo fora, e voltar a pô-lo vazio. Agora aqui pôr um bocadinho de óleo, só um bocadinho mesmo, e vamos ver as bolhas dar a sair. Não saiu nenhuma bolha, portanto posso fechar aqui. Agora vou tirar o copo, o óleo vou aproveitá-lo, porque ele não está estragado, e depois vou pôr aqui o parafuso. O parafuso tem um O-ring, por isso cuidado a meter o parafuso, o ideal é metê-lo assim meio de lado, para não estragar o O-ring. Depois de metermos o parafuso em cima, vamos fechar aqui o free stroke. Free stroke, eu acho que o ideal é fechá-lo todo, até não dar mais, não forçar. Fechar todo, já fechou, e agora dar meia volta. Acho que é o ideal, mas isso depois depende do gosto de cada um. Depois é afinar a manete, também é o gosto de cada um. Eu como tenho as mãos grandes, gosto de ter a manete mais afastada. Depois vou retirar a parte amarela, e vou aproveitar para limpar as pastilhas. Ter atenção que as pastilhas têm esquerda e direita, esta é da direita, que é o right, e esta é o L, que é left, por isso ter atenção em isso, para não as meterem trocadas. Vou pôr a borrachinha já, aqui a capa protetora, vou tirar esta parte amarela, pronto, tirei esta parte, e agora as pastilhas. Vamos aproveitar para limpar também este tapecinho, aqui o eixo, só para ficar mais bonito. Vou pôr as pastilhas, já está, apertar, e agora vamos depois alinhar, as pastilhas com a roda. Vamos ver se, a roda está direita, por acaso, ouve-se um bocadinho, agora, acho que isto não está centrado, então, vou desapertar, da bomba, aperto aqui, aperto aqui, a bomba está solta, e o que se faz é, mete-se a andar, trava-se, deixa-se estar a travar, volta-se a apertar, e a partida já ficou certo, pronto, está indicado. Depois, não se esqueçam, de voltar a pôr as manetes no sítio, como vocês gostavam, e depois, é claro, que vão ter que andar, para afinar as mudanças, ou talvez o free stroke, mas isso já é ao gosto de cada um. E pronto, é isto o vídeo, não se esqueçam de levar isto a um profissional, eu depois disto também vou levar isto a um profissional, para ver se ficou tudo bem sangrado, e até já.